Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado hoje lançou os desafios da semana 3 dessa temporada 8 E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que podem ajudar a vocês a resolverem esses desafios E você também pode me ajudar Se você quiser, manos, colocar meu nick BKS Vagabros lá na opção apoia um criador na loja de itens do jogo Você vai estar me ajudando muito e eu vou ficar muito feliz mesmo com essa moral que você pode dar aqui pro canal e pro conteúdo, ok, manos? Mas enfim, o primeiro desafio é para você visitar Campos Fatais e Fontes Salgadas em uma única partida Porém, esse desafio possui 3 estágios, esse é o primeiro estágio O segundo estágio é para você visitar Colinas Assombradas e Torres Tortas na mesma partida E o terceiro e último estágio para você visitar Galpões Gelados e Lago do Saque na mesma partida O segundo desafio também possui 3 estágios O primeiro estágio é para você destruir Cactus no deserto 30 Cactus Bom, você vai lá no deserto e começa a destruir os Cactus, né? Sem mistério O segundo estágio é para você vasculhar caixas de munição no bioma de neve Então você vai lá na neve, onde tem um pico polar, Galpões Gelados e começa a abrir caixas de munição E o terceiro estágio e último é para você vasculhar baús na selva Que é o novo bioma do mapa, né? Onde ficava lá o bosque lá muiroso Você vai lá e começa a pegar os baús daquele novo local E o terceiro desafio é para você instalar diferentes itens de espaço de armadilha em uma única partida Dois itens de armadilha Pode ser tipo armadilha de dano, torreta montada, fogueira, jump pad Esses itens aí, né? Você tem que instalar dois em uma única partida Pode ser em qualquer lugar, bem simples Agora vindo aqui para os desafios exclusivos para quem possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar no local da lupa na tela de carregamento mapa do tesouro Que é essa tela aí, você libera no início do passe de batalha E a lupa indica exatamente nas estátuas de gelo lá do Corvo, da Cavaleira Robra e do Anjo Que ficam bem perto dos Galpões Gelados e do Pico Polar Exatamente onde eu estou mostrando nesse vídeo a recompensa ficar ali no meio dessas estátuas, ok? E outro desafio é para você vasculhar baús nos degraus divinos ou em campos fatais Sete baús no total você precisa pegar nesses dois locais, ok? O penúltimo desafio dessa semana é para você causar dano de acertos na cabeça a oponentes 500 de dano somente acertando a cabeça Headshot, né? Bem simples Também só jogando você completa esse desafio E o último desafio da semana 3 É para você eliminar oponentes com uma submetralhadora, uma pistola e um rifle de precisão Não precisa ser na mesma partida, tá? E manos, o melhor modo para você resolver os desafios Obviamente é o modo equipe tumulto Mas ele está indisponível no momento Então é melhor o modo, né? Lá da pista de dança que é bem simples também E você consegue renascer, né? E fazer o mais rápido possível esses desafios da semana 3 Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo foi útil, manos Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E se você quiser me ajudar também, manos Colocando meu nick lá no Apoia o Criador Eu vou ficar muito, muito grato mesmo E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles ficarem sabendo como resolver os desafios dessa semana 3 Assim todo mundo fica feliz, né? E o Poupasse até a categoria 100 o mais rápido possível Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!